O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o zampão aqui, é o país do futebol O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o zampão aqui, é o país do futebol No fundo deixei paz, ao longo das avenidas Campos de terra e grama, Brasil, só é futebol Noventa minutos de emoção e de alegria Esqueço a rádio, trabalho, vida, fica lá fora Tudo fica lá fora, inferno fica lá fora As flores ficam lá fora O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o zampão aqui, é o país do futebol O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o zampão aqui, é o país do futebol No fundo deixei paz, ao longo das avenidas Campos de terra e grama, Brasil, só é futebol Noventa minutos de emoção e de alegria Esqueço a casa, eu trabalho, vida, fica lá fora Tudo fica lá fora, inferno fica lá fora O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o zampão aqui, é o país do futebol O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o zampão aqui, é o país do futebol